Olá, quarto ano, estou de volta com vocês com mais uma videoaula e nesse momento a nossa videoaula de matemática. Sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer ter a sua companhia nas nossas videoaulas. E a respeito das atividades, quero chamar a sua atenção para prestar muito, ficar focado, muita atenção na videoaula, pois as atividades carecem da sua atenção também para assistir a explicação, tá bom? E feita a atividade solicitada, você encaminha para o 99251 2247, é o WhatsApp para você encaminhar as atividades, tá? Vamos ao tema de hoje? Hoje, em matemática, no seu módulo 4, nosso tema é simétrica de uma figura. Nós falamos na aula de matemática anterior a respeito de simetria, então hoje, numa sequência, hoje é simétrica, né? Então, simétrica de uma figura, parte 1. Então, anteriormente você viu que Júlia construiu uma boneca simétrica por meio de dobradura e recorte, estão lembrados? Ela desenhou um lado, pegou papel, dobrou e desenhou um lado da folha, uma boneca, só metade. E depois recortou, e ao recortar, abriu a boneca completa. Em outro momento, então, você observou esse aspecto dos contornos da boneca inteira junto à dobra. Ficou dessa forma, estão lembrados? Agora, você vai ver que, em seguida, ela recortou e desdobrou o papel, obtendo duas bonecas iguais, uma de cada lado da dobra. Olha só, como se uma fosse a imagem refletida da outra. Por que isso aconteceu? Isso nós chamamos de simétrica de uma figura. Ela, primeiro, naquela aula anterior, pegou a folha, dobrou e desenhou só a metade. Ok? Abrindo, ficou a boneca inteira. Aí, depois, em outra folha, agora nessa parte, ela dobrou a folha e desenhou a boneca inteira, ao invés de uma metade. Recortou e, quando abriu, duas bonecas. Nesse caso, nós vamos dizer que uma figura é simétrica à outra em relação ao eixo. Estão lembrados do eixo? A linha que passa pela marca da dobra representa o eixo de simetria. Antes de Julia dobrar o papel sobre esse eixo, as duas figuras coincidiam, porque não tinha nada dividindo, não tinha dobradura, esse eixo de simetria. Resolveremos, então, a página 100 do módulo 4, para ficar mais claro para vocês a respeito de simetria e eixo de simetria. Então, a simétrica também de uma figura, que é o tema de hoje. Vamos descobrir o que é simétrica aqui com a atividade. Na marga quadriculada, desenho e pinte, a simétrica da figura apresentada em relação ao eixo eixo. Então, quando nós estamos falando de simétrica, nós vamos perceber que vai ser uma figura por completa, semelhante à que está aqui. Olha só, observe aí no eixo. E eu trouxe para vocês, do outro lado, outra figura que fica igual. Não é a metade da figura, é outra idêntica, né? Então, temos aí o eixo de simetria e a figura que está idêntica. Você conta os quadradinhos a partir do eixo do outro lado, para você pintar, tá bom? Então, marque com o X as malhas quadriculadas em que estão representadas uma figura e sua simétrica em relação ao eixo preto indicado. Então, está vendo o eixo preto que está de várias formas, ó, assim? Então, tá, você vai marcar com o X, então, né, essas que estão representadas na figura, as suas simétricas. Na primeira, nós temos, na segunda, na terceira ou na quarta? Nós temos aqui nessa, porque vocês estão vendo que a base tem que ser igual ao eixo, igualzinho à parte. Elas estão com o ângulo aí das pontas nas extremidades e no eixo estão iguaizinhos, ok? Essa é uma e a outra é a última. Tá vendo que a ponta que encontra com a outra igualzinho, se fechar, dobra? Então, nós temos aí, né, a figura e suas simétricas com relação ao eixo preto que está sendo indicado. Agora, então, a atividade foi uma aula bem simples, nós já tivemos a outra aula anterior que falava sobre simetria, agora essa simétrica da figura, então, bem simples para você fazer a atividade. Fizemos a 100, você vai fazer agora as páginas 101, 102, 103, 104 e vai encaminhar para o WhatsApp que está na sua tela, porque na próxima aula faremos as correções dessas páginas. E lembrando a você que todas as suas atividades, todas elas solicitadas, valem nota. Já foi passado isso para vocês, tá bom? Então, não esqueçam de desenvolver as atividades, encaminhar para o WhatsApp que está aí na sua tela e eu fico por aqui com vocês, mas na próxima aula damos sequência. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!